Vejo Lucas! Vejo Hentai sim! É interessante, Hentai é interessante! Hentai! É interessante, eu vejo, às vezes eu vejo sim! Opa, e aí? Hoje a gente vai ver pessoas que acham que estão em um anime. Sim, aquelas pessoas que acham ser um protagonista de anime fodão. Ou um vilão que solta poder pelo c... É, é esse tipo de pessoa aí que a gente vai ver hoje, né? Só pessoa saudável da cabeça. E antes de começar, eu queria falar que eu não tenho nada contra os otakus. Pra mim, otaku e ser humano é a mesma coisa. Talvez um ser humano ali com a metade do c... Eu já quero começar mostrando um vídeo que eu achei lá no TikTok. E uma coisa que eu digo pra você antes de soltar o vídeo, é que você prepare a sua cabeça. Porque o vídeo tem cenas fortes, cenas que vai fazer você querer se matar. Então já vai tirando tudo que tem ponto aí do seu lado, tudo que é afiado. Porque o vídeo é pesado. Eu disse, tá aí, tá aí! Vocês me julgam por eu ser assim. Como se tivesse abrigado em mim. Qual o problema de serem só personagens de animes? É, pois é. Esse daí é o futuro do Brasil, né? É dessas pessoas que o Lula tem orgulho. De pessoas inteligentes, né? De pessoas que mudariam o Brasil só com uma palavra. Da! E da! E se você não sabe, o Lula gosta de pessoas que gostam de anime. Ou você nunca percebeu a semelhança que ele tem com a raposa de nove cal... Aqueles nove dedos que ele tem é pra combinar com as nove caudas da raposa. E se você não conhece a história da Kurama, né? A raposa de nove caudas. Ela sempre quis destruir a aldeia da folha. E o Lula tá bem. Só que em vez dele destruir a aldeia da folha, ele tá destruindo o Brasil. Seu corpo suado e você por cima de mim... Agora, outra coisa que me deixa puto são pessoas que falam igual personagens de anime. Que ficam fazendo caretas e mexendo a mão como se fosse um NPC do GTA. Qualquer coisa engraçada que você falar pra ela, ela vai começar a rir igual o Kira do Death Note. Ou se ela achar alguma coisa fofa, ela vai colocar os dois dedinhos pra frente e falar Oni-chan. Oni-chan! Oni-chan! Se eu vejo alguém fazendo isso perto de mim, eu pego a primeira pedra que eu vejo no chão e taco na cabeça do vagabundo. E eu mesmo vou na polícia e falo... Ó, eu matei aquele vagabundo porque ele era Otaku. Veio com essas viadagens de mostrar o dedinho pra mim e eu taquei a pedra mesmo. Aí o policial vai entender o meu caso, né? Vai ver que era um Otaku e vai mandar esconder o corpo. Aí eu vou sair livre e o Otaku vai tá lá no chão. Todo fodido. Tem esse vídeo aqui que mostra esse tipo de pessoa se comunicando. Como você pode ver no vídeo, alguém perguntou se ele queria namorar com ela. Só que esse cara aí do vídeo já namorava, então ele fez um vídeo pra explicar que ele já tava namorando. E o resultado disso foi essa bosta aí. Que fofo. Valeu aí, mas... Não. Eu já tô em um relacionamento e a DM é top. Mas eu tô sempre aberto a novas amizades. Esse vídeo parece que saiu de dentro do CAPS, mas não. Saiu do TikTok. Quer dizer, o TikTok tá igual o CAPS, porque nessa plataforma só tem gente maluca. Só tem gente que nunca conheceu uma carteira de trabalho. E a prova disso é esse cara aí que pensa que é um personagem de anime. Eu não sei nem como que ele namora. Como que alguém olha pra essa pessoa e fala... Nossa, essa pessoa é atraente. Olha que gostoso. Nossa, ele parece um personagem de anime. Ele fala e anda como personagem de anime. E eu acho que eu vou dar minha buceira. Eu não entendo essas pessoas não, cara. E eu aqui tentando arrumar uma namorada já faz 5 anos e não consigo. Talvez eu tenha que mudar meu estilo, né? Andar como um otaku. Se movimentar como um otaku. Sentar como um otaku. Aí talvez eu consiga uma namorada. Porque se esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? O que que ele tem que eu não tenho? Eu acho que todo mundo na época da escola já teve aquele colega que era obcecado por anime. Eu mesmo tinha uma colega que era fã de K-pop e anime. E velho, era uma desgraça. A mina era tão obcecada por K-pop que ela pegava o celular e baixava o aplicativinho de conversar com o Jimin do BTS. Teve uma vez que ela baixou esse aplicativo e começou a mostrar pra todo mundo da sala. E resumindo essa história aí, ela acabou apanhando de uma menina lá. De uma menina não, juntou umas 10. A mina apanhou tanto que até o celular dela quebrou. E chegou em casa e apanhou a mãe também. Mas é isso aí, fã de BTS tem que apanhar mesmo. Por que você segura tanta raiva e eu se perder o controle? É, eu fico assim também quando eu perdo o controle. Eu solto o raio pelo cu. O melhor desse vídeo aqui é os comentários. Pior mano, já dei uma voadora em uma idosa e ela quebrou a costela. Um dia eu tive uma crise de raiva aí quase matei a sala toda com meu poder de bosta voadora para toda a sala. Ninguém segurava meu cu. De cheio, de merda, fedendo. É, eu rebolo o lentinho pros cria me segurar. Quando eu perdo o controle, eu cago. Minha reação quando tentam me manipular. Aí tá ali a foto do Kira do Death Note. Essa publicação ficaria muito melhor se a legenda tivesse eu sabendo fazer a minha bola direita cair. Agora, esse vídeo aqui me traz dor. Dor física. Sempre quando eu assisto esse vídeo, me dá vontade de tomar chumbi. Eu não tô brincando, cara. Pra mim, esse daqui é um dos piores vídeos da internet. O cara encostou nela e ela se encolheu toda igual uma personagem de anime. Eu só pergunto por quê? Por que ela teve essa reação? Se você pudesse olhar através do vídeo como que eu tô aqui na cadeira, cara, eu não tô bem. Eu tô quase tendo um enfarque. Porque não é possível que existe uma pessoa assim, cara. Nossa. E eu sou a favor do bully. O bully tem que existir pra esse tipo de pessoa aqui, ó. Se eu tô ali no momento, cara, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu puxo uma dor. Bom, a gente viu muita gente estranha. Hoje a minha cabeça tá quase saindo do corpo. E se ela não sair, eu vou retirar. E se você ficou até aqui, você é muito corajoso. Ou não tem nada pra fazer da vida mesmo. E se você puder deixar um like aí, uma inscrição, vai me ajudar muito. E comenta qualquer coisa aí nos comentários, só pro YouTube ver que tem gente engajando com esse vídeo. Pode comentar qualquer coisa. Pode falar que o vídeo é lixo. Pode comentar aí, Bolsonaro. Pode comentar... E o doabum.